Com apenas 23 anos de idade, o jovem talento argentino, Benjamin Rolezier, é considerado uma das principais promessas do futebol de nosso país vizinho. Ele é o astro principal do Estudiantes de La Plata e recentemente deu um verdadeiro pesadelo à defesa do Corinthians em um jogo pela Copa Sul-Americana. E, mesmo que o Estudiantes tenha sido eliminado do torneio, as atuações espetaculares de Rolezier chamaram a atenção de muitos clubes brasileiros. Agora, segurem-se, porque aqui está o grande suspense do Palmeiras chegou a sondar o jogador em 2022, mas devido aos valores elevados, desistiu de sua contratação. Além disso, segundo informações do jornalista Vicenzo Dalicani, o nome de Rolezier foi especulado em outro grande clube brasileiro, o Fortaleza. A fonte ainda sugere que, para a próxima temporada, o Fortaleza pode retomar o interesse no jogador, mas aqui está o detalhe, o Estudiantes pede algo em torno de 10 milhões de dólares, o equivalente a 48,5 milhões de reais, para liberá-lo. No entanto, até o momento, não há negociações em andamento, pois o Fortaleza ainda não definiu seus alvos para 2024. Vale a pena destacar que Rolezier tem contrato com o Estudiantes até junho de 2025 e é titular absoluto na equipe de Eduardo Domingues. Em sua atual temporada, ele acumula impressionantes 41 partidas disputadas, com 12 gols marcados e 5 assistências distribuídas. Na Copa Sul-Americana, seus números são ainda mais incríveis, com 6 gols em 11 partidas, tornando-o vice-artilheiro do torneio. Além do Estudiantes, Rolezier também tem uma história com o River Plate, seu clube formador. Agora, para não perderem nenhum desdobramento dessa história fascinante, inscrevam-se no canal agora e ativem as notificações. Queremos mantê-los bem informados sobre esse acontecimento emocionante. E no final deste vídeo, queremos ouvir a opinião de vocês sobre essa possibilidade. Deixem seus comentários abaixo e vamos criar uma conversa animada sobre o futuro do Fortaleza e as possíveis mudanças no nosso elenco. Fiquem atentos, torcedores do Fortaleza, porque essa notícia promete agitar o mundo do futebol. Não percam, inscrevam-se, ativem as notificações e acompanhem até o final do vídeo para descobrir todos os detalhes dessa incrível reviravolta que pode moldar o destino do nosso time. E ativem as notificações, 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 ativem as notificações. Obrigado.